Bom dia amigos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vamos falar aqui dessa espécie a Catlea furbesi uma planta bem interessante de cocultivo, uma planta muito bela por sinal qual gosto bastante, planta de origem brasileira planta que vai aí do Rio de Janeiro até o sul de Santa Catarina se não me engano essa planta é uma planta considerada de fácil cultivo desde que se atente aos requisitos de iluminação e umidade planta que flore bastante, como vocês podem ver aqui tem várias hastes já secas tem novos botões surgindo, é uma planta que não tem época específica de floração está sempre florescendo, uma planta muito bonita, um vegetativo interessante planta de porte médio, pode chegar aí até 30 centímetros de altura essa espécie tem uma gama de variações de cores todas elas assumindo o mesmo formato geralmente algumas com pétalas um pouco mais largas e outras não tão largas mas sempre com esse detalhe no labelo, no qual acredito eu que seja algo característico da espécie vou tentar focar aqui dentro do labelo para vocês verem ela tem umas ranhuras mais escuras vou estar tentando focar para ver se dá para mostrar para vocês é uma planta bem interessante devido a suas colorações, a sua gama de variações cromáticas é uma planta muito interessante de se obter em cultivo planta que pode dar até 10 hastes, 10 flores na mesma haste floral e aqui comigo já aconteceu de até 9 flores, mas até 10 flores eu já presenciei já vi pessoalmente essa planta então acredito eu que seja um pouco do clima como minha região é muito quente e a umidade é muito baixa eu não consigo uma grande florada dessa planta ela sempre flora entre 2 e 4 botões raramente mais do que isso comigo aconteceu apenas uma vez e está florindo mais do que isso planta que precisa de uma umidade do ar relativamente alta pois o seu clima de origem é sempre recebendo a umidade do mar então é uma planta que precisa de uma umidade até alta eu aqui indico como cultivo vaso de cerâmica com casca de pinho, carvão e um pouquinho de esfagno não muito, pois pode também acabar apodrecendo a planta com excessos então eu acredito aí que eu até que razoavelmente estou conseguindo um bom cultivo dessa planta apesar de não conseguir uma explosão de flores em quantidade mas ela está sempre florida não tem uma época específica sempre florescendo tem um perfume muito bom suave, bem suave não é tão forte mas é muito bom o perfume dessa planta tem uma outra variação de cor também no qual vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo então se vocês tiverem interesse aí quiserem estar vendo uma outra coloração dela um pouco mais rosada que ocorre também na região de Santa Catarina é uma planta muito peculiar de se dizer em seu cultivo pois ela mesmo nos ensina a cultivá-la se você notar um pouco os bulbos dela quando começa a faltar a umidade os bulbos começam a se desidratar por mais enraizada que a planta esteja então você já pode notar que está faltando então teria que aumentar um pouco as regas planta que gosta de muita luminosidade para estar florindo bem eu aqui cultivo ela em 70% como vocês podem ver é um lugar bem claro é uma planta que está aí bem bonita não consegui focar bem no labelo devido a luminosidade a câmera também não é muito boa que igual usou a câmera do celular não é tão bom mas está aí estou tentando fazer o melhor para estar mostrando para vocês essa planta recomendo quem não tem que adquira essa planta e não é uma planta de valor elevado é uma planta bem acessível então eu recomendo que quem não tenha adquira essa planta para coleção bom pessoal é isso aí se vocês gostaram do vídeo deixe o like compartilhe o vídeo com os amigos se inscreva no canal clique no sininho aí do lado para estar recebendo novos vídeos vou estar tentando postar vídeos diariamente mas caso eu não consiga me perdoem aí mas eu vou estar sempre postando para estar mostrando para vocês novas espécies e falando um pouco sobre elas não vou estar falando para vocês a respeito de ficha técnica essas coisas assim porque muitas vezes muito material que a gente encontra na internet não na prática não funciona então eu vou estar passando para vocês o meu modo de cultivo o meu modo no qual estou tendo sucesso no cultivo das plantas e está dividindo com vocês se vocês também aí tiverem métodos diferentes de cultivo e tudo mais posta aí nos comentários pode estar comentando também deixando algumas sugestões para vídeos pode estar também se não concordarem com o que eu disse também pode estar pondo aí nos comentários que críticas também são bem vindas porque ajuda no aprendizado e é isso aí pessoal muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau